Adquira sua tag e viaje com passe livre em todos os pedágios do Brasil. Procure o Crede Copa na Praça do Embarcador Frederico 37 e aproveite. Crede Copa na Praça do Embarcador Frederico 37 e aproveite. Crede Copa na Praça do Embarcador Frederico 37 e aproveite. Michele, fala pra gente mais sobre a cultura de vocês, do Moçambique, que é muito importante nos dias que a gente está vivendo. Como você mesmo disse, sou integrante, mas eu sou a capitã do Moçambique Estrela do Oriente, aqui de Patos de Minas. E pra gente é de extrema importância a gente estar presente em todos esses eventos, que tem principalmente aqui na nossa cidade, que é pra estar fortalecendo a nossa fé, a nossa cultura, a nossa tradição e acima de tudo a nossa resistência. Michele, eu vi que tem muitas crianças com vocês, né? E você estava me falando que o Moçambique vai passando de geração em geração e essa cultura não pode nunca deixar de existir, né? Sim, a nossa vontade mesmo é perpetuar a nossa cultura, desde crianças de berço até a nossa matriarca que se encontra com 93 anos de idade, não pode estar presente nesse dia de hoje. Mas assim, nosso foco é esse, perpetuar a nossa tradição e o nosso legado, né? Música 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 Música